Ô, não tinha uma ponte daqui até onde tá o machado, não? Tinha, é debaixo da casa, perto da casa do Fábio. É, mas por que a ponte não existe? Existe, você que não sabe de lá, tá? Não, eu tô lá, ela só tá descontinuada. E se você não tacar da ponte, véi? Tô te falando, ó. E se você jogar dela, e aí? É, vai que se completa ela daí. Cara, cara, vem cá. Não, é que isso aí, isso aí é uma interação que você já tem com a vida real. Se você joga de uma ponte na vida real, você consegue, véi. Ô, gente, onde é que eu encontro cobre pra poder evoluir minhas ferramentas? Em Geudo. E onde é que eu pego o Geudo? Batendo em pedra. Tem em Minas, só que você tem que se procurar. Então, tipo, precisa de estabilidade de localização, Fábio. Ah, acabou aí. Cara, é engraçado que tem mapa e, tipo, vai ensinar a nossa localização, Fábio. Quem quer ser o frango? Quem quer ser o frango? Eu. Você tem quem quer ser o frango? Eu boto como Leipnitz ou como Yago? Como você quiser, se quiser botar como Musaki e Butsuji também. Eu botei Leipnitz e Yago pra parecer mais japonês. Quem quer ser mais japonês? Cara, como você cortou o cabelo, vou fazer você ser sem franja. Você quer qual cor, mano? Que cor você quer ser? Preto. Porque você vira um Big Black Hawk, véi. Cortei o cabelo e cortei o pinto, viu? Acontece, é. Acontece nas minhas famílias. Nas melhores barbearias, esse serviço vem de graça. Ai, que não sei o quê. Você tava tão bonito com ele grande. Por que você cortou? Calma, o que o pênis é meu. Tem mochila nesse jogo? Tem. Você precisa comprar e custa dois mil dinheiros. Ah, tranquilo. Caraca, aí a tropa do cara tão clonada e a Kultry. Que raiva, velho. Eu achei outro peixe roxo, mano. Ó, que raiva, né? Queria eu ter essa raiva, esse ódio. E mais raiva porque as mulheres têm cólica. É quase acabando isso. É quase acabando, cara. Desse que sou eu mijando na cara do Kultry. Ah, tá, velho. Foi mal, então. E esse é o René que tá um brinquedo. Oi, gente. Eu sou o René que tá um brinquedo. Cara, nunca mais você manda isso. Som-Gohan desmaiou. Som-Gohan. Caramba, de louco, hein? Eu tava esperando num pulo nórdico, assim, Som-Gohan. Se liga. Frieza, maldito. Cadê você? A frinha! Eu consegui uma salmonela. Salmonela, não, velho. Salmonberry. Foi mal, olhei errado. Eu sou andando pela floresta. Aqui é hora do meu treino sair de mim. Ó, tome isso. E mais isso? Não, não é isso, cara. É a pênis. É a pênis. Ah, senhor, papai, você se é... É você, pênis, o senhor caiu? Me corta, eu tenho tanta autismo, cara. Pênis, pode me ensinar como jogar esse bagulho, não faço ideia. Nem eu sei passar a fala bem real. Ó, me acompanha, me acompanha. Vou te mostrar as coisinhas que eu sei, cara. Ok, senhor caiu. Onde eu vou... Me ensine o caiu, o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá seguindo o papai? O que é isso? 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 Não é possível que tu e o Fabio tenham a deficiência de não saber olhar o mapa. Não, é que, tipo, eu não vejo fazendas, eu vejo casas. Aí eu passo por uma fazenda TFT e eu pensei, mano, eu não quero morar ali. Amanhã eu vou começar a fazer minha fazenda, velho. Mano, é caro, irmão. Não, eu sou um bom e refédio. O meu sogro, que você não sabe, é o senhor Satantra, é o prefeito da cidade. Eu vendo isso. O meu avô, ele é o senhor Aima, o senhor do inferno. Eu tô voltando, rapaziada. Meu pai é Cacaroto, o homem do risco e o inferno, tá ligado? Eu espero não acabar dormindo no meio da, 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 do bagulho de novo, mano. De novo, mano. Eu sei dormir. Ah, tá. Então, peraí que eu tô plantando minhas coisas aqui. Eu ia ser muito engraçado se ele só desmaiasse no meio da rua. O Leipis é uma mulher, velho? Sou. Você é Videl? Não, meu cabelo é. Meu cabelo é diferente. Ah, merda. Irmão, eu estou numa nave, eu não me acusei. Frieza, você vai pagar. Eu acho que o Arthur está fazendo algum tipo de autismo com todo o respeito. Eu entrei muito no personagem e me esqueci de quem eu era. Você é fraco, maldito, cara, merda. Mano, o Arthur está perdendo o personagem total, velho. É, então, acho que ele não sabe nem ser, ele é humano. Como assim, eu não sei se sou humano, mano. Se consegue... Deixa eu desmutar, o Fabio. Ah, eu sou meu, mano. Ele realmente me mutou. O Fabio, fala o que? Só porque eu vou me mutar depois. Qual é? Qual é o que? Você não cala a boca? Entendi. Eu achei que, tipo assim, fosse pra isso o Discord, tá ligado? Uma coisa é brincar que nem o Arthur, outra coisa é ser você, tá ligado? Entendi. O gato está na minha cama ainda, que fofo. Eu estou chegando, gente. Calmou. É, a gente está calmo, Fabio. Todos nós. É sempre o Fabio, velho. Sempre o Fabio. É, eu trabalho duro, tá? Eu trabalho muito, até tarde. Você trabalha duro? Que isso, Fabio. É, eu trabalho bem duro. Eu também, velho. Mano, vai tomar no cu, velho. Eu amo. Ai, Fabio. Estou chegando na minha casa, irmão. Calmo. Mano, de verdade, espero que no meio de uma madrugada às 11h37 da cidade de Ovala, espero que sua casa queime e você morra pela fumaça e você não acha a saída. E ninguém vai te ajudar. Nossa. Não, não, não. Se quebrou meu feijão. Ai, se quebrou meu feijão, velho. O que foi que eu... Ah, mas agora dá para não estar ao meio, né? Né, mano? O meu golpe foi muito poderoso. O meu. Cara, demorei 10 dias para o feijão crescer. E o cara vai lá e me dar uma... O meu ataque foi muito poderoso. Eu encolho, eu encolho, eu encolho, eu encolho, eu encolho, velho. Mano, eu estou muito frustrado. Você não tem noção do trabalho que deu para adotar aquele feijão. Eu só vejo o dinheiro que eu gastei. Ele gastou... Teve um dia que ele ganhou tipo mil contas. Ele trouxe mil contas sem feijão, tá ligado? Mano, eu sou jovem, eu fete feijão e você gastou, velho. Sua bunda, Fabio. Eu preciso dela. Que? Como é que o Samu que ele fica totalmente sem contexto? Acho que ele não cabe prezão atenção. Né, como que eu dou o G.U. do pro cara aqui? Hã? Contra, eu vou morrer sem você. Gente, gente, eu acho que... Ah, que fo... Gente, eu acho que eu dei... Era aniversário de alguém hoje. Eu acho que eu dei uma pedra pro cara de aniversário. Ah, vai que o cara gosta de pedra. Que isso? Eu dei uma pedra de crack? Tava andando com ele com maior tranquilidade, não sei o que, não sei o que. Eu cheguei ali pra conversar, eu tava com um bagulho na mão. Acho que eu dei uma pedra pra ele sem querer. Então você não vai vir. Então eu, tipo, posso morrer aqui. Não, eu tô descendo, por favor, velho. Não morra até eu chegar. Por que andar você tá? Sete. Na caminho do oito. Do oito não, do oitavo. Pelo amor de Deus. Do oito. Tô no décimo andar. Décimo? Eu tento te achar e tu vai descendo ainda mais? Tô não indo. Agora, eu vou sair da... 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 Mina. Já tô no nono. Ah, não. Puta que pariu. Ser do vale é muito difícil. Eu quero ir embora. Eu vou morrer. Mano, eu quase morri. No Ser do vale.